Olá corredor, olá corredora, olá amantes da corrida, seja muito bem-vindo ao canal da Proalite, eu sou o Nostel Júnior, um dos treinadores aqui da Proalite e hoje a gente vai falar sobre as corridas coordenadas, as retinhas, os progressivos, como também ela é conhecida então já vai deixando teu like, acompanha aí e vamos para o conteúdo corridas coordenadas então, o que são elas? São corridas submáximas, em torno mais ou menos de 50 metros onde tu vai focar principalmente na tua técnica de corrida, é uma corrida que tu vai fazer de forma relaxada sem fazer muita força e é uma corrida relativamente rápida, não é o máximo que tu consegue fazer é uma velocidade intensa, mas é uma velocidade legal que tu consegue rodar, consegue prestar atenção na tua técnica de corrida ah Nestor, mas por que fazer corridas coordenadas? porque é uma das melhores formas de tu avaliar a tua técnica de corrida e também uma forma de tu aquecer além de usar também como treinamento pegando a técnica de corrida, a gente sabe que a técnica, ela é influenciada bastante pela velocidade tu tem uma técnica quando tu corre mais lento e uma técnica quando tu corre mais rápido nosso objetivo com a corrida quase sempre é correr mais rápido então uma forma de tu avaliar a tua técnica, forma de pisada no solo, forma de entrada em contato, movimento dos braços, pernas é justamente através das corridas coordenadas, então é uma boa maneira de tu avaliar isso também pela forma de aquecer, por que? porque tu tá colocando uma carga que vai ser próxima ao teu treino por exemplo, um treino de tiro, normalmente são em velocidades mais altas né então tu não vai fazer um trotezinho leve, por exemplo um pace 6, pra depois correr um pace 4 não, tu já tem que inserir no teu aquecimento alguns tiros, algumas velocidades próximas desse pace 4 pra que quando tu vá realmente pro teu treino fique mais fácil e a corrida coordenada, retinha ou progressiva é uma forma de fazer isso porque tu já vai colocando essa velocidade por um curto período de tempo consegue descansar e aí tu já vai pegando essa noção de ritmo que tu vai ter que realizar depois durante a prova então é uma excelente maneira pra te fazer uma outra forma de aplicar fora do aquecimento é justamente após um treino de rodagem por exemplo tu faz a sequência da tua rodagem, a tua corrida e depois faz algumas retinhas coordenadas no final por quê? porque isso vai soltar a musculatura e vai ter essa noção de ritmo mesmo cansado então é uma forma de tu trabalhar o ritmo, a técnica de corrida mesmo depois de um esforço cansativo um esforço mais longo então sempre utilize então faça uso das corridas coordenadas no teu aquecimento pra que tu chegue melhor durante a corrida, fortaleça a tua velocidade trabalhe a velocidade nas diferentes fases da periodização e principalmente nos dias de tiro tu já chegue mais aquecido e mais próximo possível do ritmo dos teus treinos tá bom se tu gostou deixa o teu like, se inscreve no canal e a gente se vê num próximo vídeo tara tata 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 tata